Emílio Santos Divulgações Onde fugir? Eu ocupado de novo Será que não quer me atender? Mas eu insisto, sou teimoso E ligo até amanhecer Tô ligando pra dizer Que foi um mal entendido Brincadeira de mau gosto Um papo mal resolvido Cada minuto que passa Parece que está perdido A razão tá me matando Que um tonto no meu ouvido Só pra me fazer pirraça Desligou o telefone Mas é o coração na lista Não procura outro nome Solidão jogando contra E o desejo me cobrando Eu assumo a minha culpa Vou continuar ligando Eu ocupado de novo Eu tô cansado de insistir Se tá na boca do lobo Não tem pra onde fugir Eu ocupado de novo Será que não quer me atender Mas não desisto Sou teimoso Eu também Me ligo até o amanhecer Tô ligando pra dizer Que foi um mal entendido Brincadeira de mau gosto Um papo mal resolvido Cada minuto que passa Parece que está perdido A razão tá me matando Que um tonto no meu ouvido Só pra me fazer pirraça Desligou o telefone Mas é o coração na lista Não procura outro nome Solidão jogando contra E o desejo me cobrando Eu assumo a minha culpa Vou continuar ligando Eu ocupado de novo Eu tô cansado de insistir Se tá na boca do lobo Não tem pra onde fugir Puxa, José Eu ocupado de novo Será que não quer me atender Eu não desisto Sou teimoso Te ligo até o amanhecer Eita, modão!